E aí E aí Transporte e o rosto está em cima deles velho Com o metade da 2 Bora, bora, bora Ah Ah, eu perdi E aí 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 ele pega aqui, ele pega aqui que eu pulei e aí se eu não consegui não, isso aqui eu tive um minuto lado de novo um minuto e aí dois um minuto tá acolhado Por que? Por que? Batei, batei, batei Batei, batei 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 Daí, ganhei Batei 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 Acabou 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 A boneca é gana Tem uma unidade hostil anti-tank. A morte da sua posição Mostra ele, mostra ele Mostra ele A 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